De volta e olha, os salões de beleza e academias continuam sofrendo os impactos econômicos das medidas mais restritivas, tanto que muitos profissionais precisaram adaptar os serviços. Alex é cabeleireiro, mas está sem poder trabalhar porque os salões de beleza da cidade estão fechados. A gente para de trabalhar pensando na saúde que vai melhorar. Para poder ter alguma renda durante esse período, Alex está atendendo na residência das clientes. Ofereço promoções, ofereço tratamento, dou alguns cortes, algumas escovas para as clientes, mas para mantê-las fiéis, sabe? Alguns setores da economia, como salões de beleza e academia, precisaram interromper as atividades por causa das medidas mais restritivas. De portas fechadas, muitos profissionais estão indo até a casa dos clientes para ter uma renda durante esse período. É o caso da Ana Paula, que tem ido até a casa dos alunos para poder dar aulas. Mesmo com a renda reduzida, a personal acredita que poder atender na casa dos alunos ainda assim é melhor do que ficar totalmente parada. O atendimento é individual também, né? Ao ar livre, isso é muito importante. E tem que ser feita atividade física, ainda mais nessa fase difícil, onde a imunidade das pessoas cai. Segundo o vice-presidente da ACIRP, o fechamento desses estabelecimentos tem causado grande prejuízo para a categoria. O impacto no faturamento desses setores é imenso. Redução que supera 70% em seus faturamentos. Isso provoca fechamento de estabelecimentos, desemprego. E vários desses profissionais são obrigados, inclusive, a buscar outras atividades para garantir o sustento de suas famílias. Para quem necessita do serviço, é importante poder realizá-lo de forma segura. Eu procurei atividade física por recomendação médica, porque ano passado eu fazia um tratamento para um câncer de mama. Então, pós-tratamento, por recomendação médica, eu tive que fazer.